salve galera do youtube aqui quem fala é o craft louco e hoje galera eu tô aqui com uma notícia que provavelmente vai deixar muita gente louca pra poder jogar esse jogo bom eu tô aqui na página da tecente games lá que eu falei lá do no último vídeo que eu falei do creative destruction e eu tô acompanhando né os vídeos dos num canal grande e resolvi trazer porque ele trouxe uma coisa aqui que cara eu tive que trazer pra vocês eu tive que trazer pra vocês galera vocês estão vendo aqui ó ah não tem como mudar zoom mas aqui 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 bem no cantinho onde tá na notícia aqui que fn.qq.com barra m barra bom o que importa não é isso o que importa é o que tá debaixo dele ou seja fortnite aquele que a gente tanto espera tanto tá esperando pra jogar no android a gente tá quase lá tá quase chegando tá quase indo e galera olha isso você vai descendo tem um monte de notícia falando e hora que você desce a página inteira olha isso já tem pra baixar pra ios e android mas se eu clicar pra baixar pra android ou ios o meu nome é ios por isso ele volta no começo ele volta pro início os mais o bom disso é que galera já estamos perto de ter o fortnite pra android e galera vocês não sabem o quanto eu tô animado pra isso eu vou ficar muito de olho nisso galera eu vou deixar esse link na descrição se vocês quiserem ver eu vou deixar esse link aqui beleza tomara que vocês tenham gostado do vídeo se inscreva no canal ativo o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo e é isso galera fortnite mobile tá chegando aí perto tá chegando perto da gente e a gente que tem android que espera pra jogar e é isso galera fortnite tá aguardando tá aguardando mas não dá ainda vamos fazer mais um teste vou tentar aqui pra iphone vamos ver o que dá que eu não fiz ainda nada é a mesma coisa mas já aparece já dá pra perceber que o site já tá bom já e cara isso não é mentira não é mentira não é clickbait não é mentira nada do tipo é uma notícia que eu trago pra vocês então valeu é isso falou deixa o like se inscreva no canal ativa as notificações valeu falou fui e aí